No hospital, um amigo bestial, Bernabéu e Joachá, e só deixou neste dia, um velho e o rio afundo, e um mal-te-me-se-á. Ar boda-me-se-á. A noite de dezesseis está a semeira, com uma grande bobedeira, até o mar é impossível. Deu-lhes um aperto binário, concluí o sanitário, com uma passagem de missão. Deu-lhes um aperto binário, concluí o sanitário, com uma passagem de missão. Deu-lhes um aperto binário, concluí o sanitário, com uma passagem de missão. É vítima do progresso. É vítima do progresso. É vítima do progresso.